Olá, meus amigos e amigas, tudo com vocês? Estou aqui, olha, me trouxe meu tablet. Bom, então voltamos aqui na gravação, porque não funciona o tablet, não dá para apertar, eu acho daqui, não dá para voltar nem ajeitar, não dá certo, ele não consegue apertar assim, porque não botavam, porque estava quebrado, foi daqui, olha. Então, você, você acontece aqui, você não consegue, não funciona, não estava prestando, não está funcionando. Não dá certo, ele não dá. Ele não presta, porque ela só, olha, bem picada assim. Deber, 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 deber. Então, fudei. Aí, não dá para ajeitar esse, porque não dá certo. Aí, não dá certo para esse daqui. Por que isso que não presta? Por que não está botando assim? Por que não presta, você tem aí. Por que não aperta? Por que não aperta? Por que não estava prestando assim? Não dá para apertar para desligar. Aí, você dança, você fica, você fica assinando assim. Aí, você não dá para desligar. Aí, não dá para, não dá para, não dá para, não dá certo. Não dá para, não dá para, não dá para. Não dá para apertar para ser insuficiente. Então, foi assim. Então, foi assim. Mesmo que não dá pra acertar assim, não dá pra acertar. Não dá certo, não dá certo. Não dá certo assim. Porque você tem que ajeitar, consertar, aí não dava certo. Então vocês gostarão desse like. Aqui. Porque aí você não dá, não prestava. Não dá pra acertar de jeito nenhum, ó. Nem, nem, não vai dar certo pra acertar, desligar, não. Porque você, porque tava quebrado, ó. Quebrado bem a telinha assim. Ó, aí você, bem aquele tablet multileser. Então você, foi isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijo, tchau.